Bom dia, Fábio Ribeiro. Bem-vindo ao Baião. Agora estamos na casa dos centésimos. Então, vamos começar a contar um de novo? Sempre um. Acho que não tem reportagem melhor para começar do que é. Eu adorei essa reportagem aqui. Geralmente a gente fala de inovação falando das grandes empresas e tal. Tem um podcast que chama 99% Invisível. Está aqui. 99% Invisível. É um podcast que ele já tem 10 anos e ele é um podcast que se dedica a avaliar as coisas que a gente não enxerga, coisas que estão escondidas na cidade, só que são soluções extremamente inteligentes para tornar a vida urbana mais palatável, digamos assim. E esse podcast famoso já alcançou mais de 500 milhões de downloads. Ele tem uma base de ouvintes muito, muito fiéis. Ele se dedica a cuidar de arquitetura e design nas cidades, obviamente as cidades que eles julgam aqui, que tenham soluções inteligentes. Virou um livro, esse livro aqui, 99 Invisible City. E uma série de coisas legais. Eles separaram cinco coisas que a gente não enxerga nas cidades, mas que denotam algum tipo de preocupação estrutural. Primeiro é que eles colocaram aqui, cisternas secretas. Isso daqui, e aí de novo, é uma forma de você criar símbolos que facilitem algumas coisas, né? Uma emergência ou no cotidiano mesmo. São Francisco, uma região muito suscetível a terremotos, teve uma grande enchente e tal. Eles têm regiões na cidade que têm esses círculos aqui, ladeados por tijolos aqui. Isso é um símbolo que significa que aqui tem uma cisterna. No caso específico de ocorrer algum tipo de incêndio, os bombeiros sabem que eles podem recorrer a esse tipo de situação. Tem lá um reservatório de água bastante amplo, tem mais de 11 milímetros. E basicamente está instalado na cidade toda, tá vendo? Tem essas cisternas aqui nos mapas e tal. É uma solução inteligente para você de alguma... Oi? É, 175 tanques. Nunca reparei, Fábio. Nunca cruzei com um? Será que eu não reparei? Acho que não reparei, né? Que doido. Isso é em São Francisco. Não sei se tem no mundo todo, mas é em São Francisco. Que doido. Mas é um tipo de solução inteligente que você meio que está na cidade e nem, enfim, supõe que exista isso. A questão de como existe inovação no setor público e que de alguma forma não chega a gente, né? A gente analisa os casos clássicos das empresas. Esse é um exemplo. Calçadas táteis. Bom, isso aqui, todo mundo acho que conhece, né? Sim. Foi criado por um japonês chamado Seichi Miyake. Mas o que eu não sabia é que a forma de posicionar os pisos táteis, eles oferecem um subconjunto de informações. Por exemplo, a disposição desses círculos, eles indicam a direção que os carros estão vindo, a distância para o meio fio, ou seja, tem toda uma inteligência no piso tátil. Se você coloca o piso tátil de um jeito equivocado, você passa informações equivocadas sobre direções, coisas do tipo. Porque, de fato, tem o tátil retinho e o tátil bolinha, né? Verdade. Tudo isso, de alguma forma, tem lá a sua codificação interna, né? Esse outro é sensacional, que é grafite oficial. Não sei se você já reparou quando você passa no chão e tem algumas marcações, assim. Essas marcações, elas são feitas, elas, obviamente, são feitas para indicar tubulações, fios, coisas que passam subterrâneamente, para indicar pessoas que vão dar reparos naqueles locais de que ali existe uma região mais sensível, ou, enfim, para você não criar algum tipo de buraco no lugar errado. Isso aconteceu porque, em 76, um trabalhador foi perforar um duto de petróleo na rua de Los Angeles, perforou errado, causou uma explosão gigantesca. Então, é uma espécie de comunicação que se cria entre as pessoas que trabalham com a parte subterrânea da cidade. E a parte subterrânea passa fio, passa tubulação de água, passa metrô, passa, enfim, passa internet, passa tudo, né? E é um jeito de você... É uma ideia extremamente barata, interessante, inteligente. As cores significam... As cores e os símbolos têm lá uma codificação complementar. Aqui, postes à prova de acidentes, que é... Efetivamente, os postes são feitos para se desempregarem facilmente. Tipo, você sabe que vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Então, vamos se planejar para essa cagada aqui, por gentileza? Tipo, a placa, gostei desse termo, fracasso planejado. Exato, achei essa expressão muito boa aqui. Um bom sinal de trânsito. E essa aqui é muito inteligente também, que são as lombadas. Mas olha que maluco isso, né? A gente fala, bom, mas lombada eu conheço. Mas a distância da lombada, essa lombada não é uma lombada que ela permeia a rua toda. Ela fica só em... Ela tem três disposições na rua. E qual que é o lance? Ela serve para reduzir veículo de passeio normal, mas ambulância, que tem um eixo maior, não se freia com isso. Porque passa além da lombada. Ou seja, é uma lombada que ajuda você a coibir velocidade de carros normais, mas não atrapalha serviços essenciais como bombeiros e ambulâncias. Que doido! Qual que é o lance? Qual que é o lance? Eu estou interessado em comprar esse livro e ouvir esse podcast. Mas o lance todo é isso, né, cara? Como tem muita inovação espalhada por aí, que os nossos olhos não alcançam e a gente não se dedica a discuti-las. Essas ideias são ideias de cabeças brilhantes, engenheiros, arquitetos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha. Não, e o que está por trás, né, Fá? Eu acho que a gente menospreza esse invisível, quando, na verdade, talvez esse seja o mérito das soluções, né? A gente conseguir enganchar na vida da pessoa sem parar ela, né? É brilhante. Eu gostei muito da ideia de fracasso planejado. São essas almofadas que não estão mais no chão, né? Mas que estão na nossa vida que vão ajustando a nossa trajetória. E numa cidade é inevitável que isso aconteça, né? Na minha cabeça. Só que a gente não está atento para olhar essas oportunidades. Gostei. É um ótimo nome planejado. Bom, acho que vai ser o nome do episódio, então. Fá, 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 Fá. Boa! Boa! E essa revista, essa semana aqui, eu não conhecia a Salon. Salon, nem eu? Salon. E aqui conta a história de um professor de hip-hop que gravou um álbum de rap. Bom, até aí tudo bem. As pessoas gravam uma coisa. Já achei pop. E olha o tanto de coisa que ele tem em cima da mesa. Já achei legal. Mas aí a pergunta que está aqui como apoio, como subtítulo é Can college professors rap their way into academic publishing? Ou seja, os professores de rap podem entrar nesse meio? Aí ele fez o seguinte, cara. Ele publicou o álbum de rap dele como um trabalho científico. Ele publicou... Deixa eu ver onde exatamente aqui, porque eu não me recordo. Ele publicou numa revista acadêmica... Vou pegar a universidade. Michigan Publishing. Ele publicou como um trabalho acadêmico e submeteu o trabalho dele à revisão dos pares. E é uma coisa inédita no que diz respeito à obra audiovisual. Sobretudo um álbum de rap, de música e tal. Ele publicou isso como código aberto. O álbum, ele tem letras que puxam a temática racial. Ou seja, as pessoas critiquem a temática das letras e automaticamente você pode mudar as letras, adaptar as músicas em um álbum vivo. Eu achei superinteressante a iniciativa de você usar conceitos científicos com conceitos artísticos e economia compartilhada e ciência e peer review. O que você acha, cara? Então, assim, para mim é muito legal, mas ao mesmo tempo, para mim, já é o que acontecia. Talvez o que esse professor queira mostrar é como referenciar o trabalho do outro, como dar publicidade ao trabalho do outro, mantendo referências, que eu acho que é algo que a academia faz bem, mas que o mercado corporativo, comercial, não faz. Por exemplo, a gente valoriza muito mais o cantor do que quem escreveu a letra. E esse cantor normalmente não faz tantas menções para aquela pessoa. Ou a gente está dando palestra, a gente simplesmente usa a ideia que veio de alguém e você não dá crédito para essa pessoa. Não sei, a minha sensação, no meio acadêmico, isso é impensável. Obviamente que existe equívoco, mas você tem todo um protocolo de citação, né? E muita gente se incomoda com isso, de você ter que citar, de você ter que colocar referência, mas é como que a gente reverbera essa referência, né? E vai produzindo ideias em cima da ideia do outro, sem desvalorizar ou sem tomar essa ideia do outro, né? Talvez seja isso que ele queira mostrar, como a gente está perdendo esse potencial de referenciação quando a gente vai mudando, né? Quando eu vou lá no Wikipedia, não sei todas as pessoas que editaram aquele documento, talvez esse seja o diferencial do Wikipedia, mas nesse caso aqui ele quis provar que existe um ganho em você deixar referências, em você colocar o seu trabalho numa intenção não de ajuste, não de correção, mas de colaboração, né? Porque o peer review é um pouco sobre isso. Ninguém vai lá e arruma o seu hip-hop. Ah, faça aí. Eles vão sugerir, né? Para quem já submeteu o artigo, você manda e o revisor, ele sinaliza que você deveria mudar e não fica corrigindo ou ajustando o seu trabalho. Ele sugere, né? Então, talvez seja isso que ele quis. Ele diz aqui que estava, admite, ele estava cético com os resultados porque ele pensou que pudesse questionar o hip-hop itself. Ah, tá. Tipo, isso não é ciência? É, não. O tema em si, né? Porque ele explicasse o hip-hop em si, como se fosse algo que a ciência sentasse para esse lado. Só que ele falou que todas as dúvidas dele caíram por terra quando ele começou a perceber as contribuições das pessoas que, de fato, entendiam a retórica da música negras. E aí deram uma série de sugestões para ele que tinham desde questões vinculadas às temáticas das letras até o processo de distribuição do lado mesmo. No final, o que ele fez foi um processo de design thinking aqui com inteligência coletiva. usando a ciência para testar a gente dele, mas ele fez isso de um jeito organizado. Ele se organizou, é assim, ele trabalhou o design thinking dentro dos padrões científicos. O que é bastante subvenciativo, né? Se você for parar para pensar. Ele levou o design thinking para a metodologia de pesquisa. Que é de onde a metodologia? Que é de onde o design thinking surge? Eu ia falar isso, assim, tipo, hoje para a gente é meio, né, briga, assim, bate de frente. Mas nasceu lá, pai, e há muitos anos, por exemplo, a academia valoriza feedback, a academia valoriza pares, a opinião do outro. Então, eu acho que talvez seja um lance da gente enquadrar. Acabou endurecendo muito, mas eu não acho que é antagônico não, pai. Exato. Da mesma forma que o setor público, no que diz respeito ao urbanismo, engenharia, está meio oculto, a gente também não dá muita visibilidade, não tem tanto glamour, assim, nas coisas que são feitas dentro da academia. Então, é um outro ângulo, inclusive. Eu acho que até um título melhor do que fracasso planejado é muito legal, mas talvez seja um lance de visibilidade, né? A gente perdeu a sensibilidade de ver, de enxergar as coisas com clareza. Enfim. Exato. Não é só porque é público, é científico, que não é moderno, não é inovador. Tem um lance assim. Bom, vamos lá. Por fim, a última reportagem é SIM. Essa reportagem saiu no Wall Street Journal. Eu coloquei aqui nesse formato de visualização, porque tinha um firewall. Yes, you have probable skills. He's here how you can show employers. Qual que é o lance? Quando você fala que... Sim, cara, você tem habilidades que você pode transferir de uma indústria para outra. Você não precisa, na crise, ficar buscando recolocação só no lugar de onde você atualmente trabalha. Então, eu queria dar exemplo aqui de uma pessoa que trabalha como bartender, por exemplo. Tipo, a agilidade que você tem para atender um cliente, de ser hábil no manuseio dos ingredientes, servir rapidamente, ela é equivalente ao que um vendedor deve ter ou algo do tipo. Então, o que eles falam aqui é um jeito de reenquadrar a forma como a gente se oferece ao mercado. A gente se oferece com muito tempo de experiência em telecomunicações, em tecnologia, em saúde, em farmacêutico, em escola e tal. Quando, no final das contas, o que importa é as suas habilidades, o quanto elas se encaixam naquele meio novo para onde você pretende transportá-las. Então, sim, você tem habilidades que são transferíveis para outros lugares. O que cabe é você saber fazer esse empadramento na busca por um novo emprego. O que você acha sobre isso? Assim como eu acho, Fá, que a gente se apoia demais no que está escrito no nosso diploma. Muitas pessoas acabam se limitando. Ah, eu me formei em marketing. Então, quer dizer que você vai ter que trabalhar em marketing. Exato. Se a gente conseguisse olhar mais para a competência e para a habilidade, talvez a gente percebesse que a gente está fazendo muito mais do que marketing. E uma pessoa que está fazendo o mesmo marketing que você na mesma faculdade, ao estar exposta às outras coisas, ela consegue dar outras possibilidades para a carreira dela, sabe? Talvez a gente granulizar essas competências seja um fator crucial para a gente fazer isso, né? Que seja a pessoa ver habilidades e não um rótulo, né? Não sei, você hoje, Fá, você fez contabilidade, né? E eu fiz ciência da computação. Duas carreiras que são, tipo, faz você ter um diploma de contabilidade, as pessoas inferem que você tem certas habilidades. Assim como eu também. Então, as pessoas, elas cobram de você certos comportamentos e não querem nem saber outras tantas coisas que você fez, sabe? Então, não sei, a minha sensação é que a gente não faz isso só para procurar emprego, mas a sociedade olha para a gente, né? De uma forma, ah, você é bartender, eu infiro que você sabe fazer isso e é só isso. A sociedade também não tenta enxergar o mundo assim, sabe? Como... Com skills transferíveis, sei lá. Aqui está dizendo, por exemplo, alguém que trabalha num call center, por exemplo, ele tem que ter capacidade de responder rapidamente e resolver problemas rapidamente, né? É isso. E, efetivamente, aquilo é importante em vários campos de trabalho, mas... E eu acho que talvez os três, as três conexões que a gente tem aqui, cara, são de revisões de pares, né? Na cidade, eu acho que tem um lance, inclusive, de, não digo uma revisão, mas de um teste pelos pares, né? Tipo, você propõe soluções que são revisadas pelo uso, né? Na casa, no caso do professor de hip hop é mais óbvio. E aqui também, talvez, um bom método para a gente fazer esse reenquadramento é pedir para que uma outra pessoa nos declare enquanto habilidades de trabalho profissionais ou competências, assim, né? Eu acho interessante quando a gente pede para... Então, para a gente, né, Fá? Talvez a invisibilização que a gente estava falando, como é que você debate com ela, né? Porque você, às vezes, só com o seu olho, você não vê. Então, a revisão por pares talvez seja a consequência... Consequência não, seja a solução para a gente tentar não invisibilizar algumas coisas. Exato. Eu acho que, no final das contas, é revisão por pares isso. Revisão por pares em uma cidade inteligente, num processo artístico, criativo e acadêmico, e, obviamente, na construção das nossas competências, cara. Esse foi o episódio 101. Revisão por pares ou alguma coisa nessa linha. A arte final vai dizer o nome do título, mas é isso. Tem a ver com revisão antes. Hip-hop e competências. Gostei, Fabio Ribeiro, como sempre. Começamos do zero de novo, para mim, assim, tipo, com muito mais capacidade, mas acho que a gente está conseguindo deixar um legado, assim, as pessoas ficam... Acho que as pessoas, não só dentro da empresa, mas as pessoas que acompanham, a gente tem conseguido olhar para além, talvez pela revisão de pares. Eu e você, as pessoas têm conseguido não deixar algumas coisas passarem invisíveis. Muito bom, Fabio Ribeiro. Bom dia! Tchau. Tchau.